Salve, salve galera, muito bom dia, começando mais um vídeo, me chamo Osmário e sejam bem-vindos, eu estou em Bom Despacho, Minas Gerais, estou no lado do posto, estou uns 400 metros, 500 metros do posto aqui, posto Primavera, fiz um campo selvagem aqui na beira da rodovia, show de bola, tive uma noite bem agradável, bem gostosa, dormi bem, desmontar a barraquinha, arrumar as coisas, vou lá para o posto tomar um café, já estou com o meu shake preparado, mas vou comer lá no posto para sair aqui do mato, aproveitar, usar o banheiro, fazer o que temos 25 quilômetros no próximo posto, ou a 54, vamos ver o que eu vou fazer, se eu fico nos 25 ou se eu fico nos 54 já lá em Martinhos Campo, vamos decidir no caminho, tem subida hoje, mas estamos juntos, beleza? Gratidão lugar, gratidão por me ceder esse espaço aqui, estamos juntos, muito obrigado, hoje vai ser um dia maravilhoso, um dia abençoado por Deus, só alegria. Agora sim, a liberdade está pronta, tirindo, a plaquinha está aqui, o lugarzinho está limpinho, gratidão mais uma vez por esse lugar, apesar de estar um matão grande aqui, quando eu mexi aqui, ou dormi, eu não vi um bicho aqui, não vi uma mosca, uma aranha, nada, geralmente ele mexe, começa a ver aranha, correndo, lesma, que nem eu vi esses dias, mas aqui não tinha nada, está bem limpo o local aqui, gratidão, tá bom? Vamos lá para o posto tomar um café e daqui a pouco pegar a estrada. Saindo do posto Primavera agora, já tomei café, já atualizei tudo, subi vídeo para o canal, encontrei dois caras aí, está conversando com eles, eles fizeram a pergunta para mim assim, mas essa rota tua se planejou? Se planeja? Eu falei, planejo todos os dias. Gente, não vão brigar comigo, não vão me xingar, tá? Falei para eles assim, eu planejo todo dia, eu tinha planejado ontem, até agora nem há pouco, ir até Martinho e os Campos, agora já mudei, vou continuar na 262 aqui e vou até Sete Lagoas, vou até Pará de Minas, Sete Lagoas, Diamantina, acabei de mudar a rota outra vez, gente, vai aumentar uns 500 quilômetros até a Bahia, mas está bom, né? Está valendo, é importante se divertir, eu não tenho pressa e só alegria. Vamos lá, pessoal, 8h23 da manhã, 20 graus, dia maravilhoso, minha plaquinha está carregando, que abençoado seja esse dia para todos nós, né? Vamos pegar essa rodovia. Faz tempo, faz tempo que eu não ando numa rodovia com bom acostamento, tomara que continue assim, vou andar uns 60 quilômetros hoje, pretendo. Pretendo percorrer pelo menos 60 quilômetros, vamos ver o que vai rolar. Olha só, gente, Pará de Minas, 76km, para lá que eu vou, hein? Em vez de ir para BH, eu desvio em Pará de Minas, vou passar Sete Lagoas daí. Isso se eu não mudar a rota novamente, né? Mas estamos aí, né? As mudanças fazem parte da vida, né? E para mim vai ser legal, eu estou indo para um lugar bem bacana, que eu já ouvi falar muito, e está no caminho, eu acho um desperdício não visitar lá, né? Então, bora lá. Alguém sabe para onde que eu estou indo? Que lugar é esse? Não é Sete Lagoas, Sete Lagoas eu só vou passar por ela. Se sabe, deixa aí nos comentários, para ver se está atento à minha rota agora. Beleza? Tamo junto! E faz tempo que eu não pego uma rodovia com uma boa estrutura de posto, acostamento. E essa aqui tem um excelente acostamento. Vai ser ótimo pedalar aqui. Ter um apoio, uma estrutura melhor, às vezes é bom, né? Só perrengue não dá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilha, gente! Essa rodovia, encostamento é um tapete, cara. E estou pegando parte mais plana. Gratidão! Olha só que lindo! Ah, e o pedal flu, hein? Assim eu gosto, hein? Obrigado, Deus! Estava precisando disso, gente, estava precisando disso. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. Estou pegando umas retornas agora que está fluindo o pedal, só que agora estou contra o vento também, de boa. Olha, uma paradinha para o lanche agora aqui, são dez e meia, comi uma banana e uma maçã. Já estou em Nova Serrana, como mudei o trajeto, é uma cidade diferente. No vídeo anterior eu falei sobre a minha lombar, que estava ok, né? Hoje eu quero falar do meu problema de saúde, asma, DPOC e fisião pulmonar, que eu tenho esse problema crônico. Está ótimo também, estou conseguindo controlar bem. A região aqui não é tão fria, é quente, mantém sempre a temperatura, não faz muito frio, então para mim é ótimo. E eu pedalando, exercitando, cada dia é melhor. Não vou me curar, mas vou manter estável ela e isso é muito bom, atividade física é excelente. Hoje o pedal está rendendo bastante, está rendendo bem. Está bom o relevo, está bom o acostamento, isso é legal. Fazia tempo que eu não tinha uma média de velocidade de 15, 16 km por hora. E hoje eu estou conseguindo manter isso daí. Eu vou comer agora e daqui a 11 km tem um posto. Lá eu paro para almoçar. Show, né? Vou comer maçã com doce de leite. Alguém já comeu maçã com doce de leite? Uma delícia! Olha só! Que benção! Me lambuzei! Acabei de passar no tacadista aqui atrás. Já comprei o que faltava, um pãozinho, um leite, uma bolacha. Já estou renovado aí meu estoque. Show, né? Estou em Nova Serrana. Está aqui uns 40 km, 35 mais ou menos. Estou em Grão Pará. Bora achar um lugar para almoçar e tocar para frente. Grão Pará não, né? Pará de Minas. Olha um pouquinho da cidade em Nova Serrana. Tem um prédio. Está bom, né? Olha, é meu último posto aqui que eu posso parar para comer. Só que estou no outro lado da rodovia, agora duplicou. Não sei onde tem um retorno agora aqui. Me ferrei. Me ferrei legal. Agora o que eu faço da minha vida agora? Vou ver, vou ver aí o que eu faço. Ó, aqui tem o retorno para voltar para o posto da 1km. É 1km tem aqui, mais um para voltar até o posto são 2, voltar para cá são 3. Tem um restaurante a 3km daqui para frente. Bora para o restaurante. Vou partir para esse restaurante, pelo menos já estou adiantado para frente aí. Andar 3km à toa não dá, né? Partiu. Fiz um pequeno desvio. Estou na MG 464. Chegar no restaurante ali. Almoçar, né? Ó, parei no restaurante aqui, o Ponto do Peixe, na MG 162. Já no lado da BR 262 ali, ainda estou em Nova Serrana, né? Parei aqui e o Nê, que é o dono do restaurante aqui, ó. Comecei a conversar com ele e acabou me dando o almoço aí. Gratidão, né? Brigadão. E se vier para cá, passa aqui no Ponto do Peixe. Comida da hora, fogão a lenha, cara. Show de bola. Ó, mostrar aqui o restaurante, bem típico mineiro mesmo, cara. Vale a pena aqui, hein? E aqui, ó. Agora eu retorno aqui para 262 e partiu até... Parar de Minas, se eu não estou enganado. Um pouco antes de parar de Minas, eu vou parar num posto da 21km daqui. Parar num posto e ficar por lá hoje. Gratidão. Agora sim, deixando o restaurante. Pegando a rodovia. Cinco horas... Cinco pra uma. Cinco horas, cinco pra uma. Essa aqui é a MG164, tá? Vamos pegar a 262 ali. Partiu. Hoje eu tô saindo um pouquinho do habitual. Hoje é uma hora da tarde e tem mais 21km pela frente. Então hoje eu vou enfrentar o solzinho, o calor. Tá 30 graus quase. Porque hoje eu quero fazer um pouquinho mais de CAE e me dar uma adiantada. Tem um posto lá em Parar de Minas, chegando lá. Quero ver se eu fico lá. E amanhã eu faço a estratégia pra amanhã. Como eu mudei o roteiro hoje, vou ter que sentar lá agora e rever minha estratégia aí. até onde eu vou nos próximos dias, né? Mas tamo junto. A 262 fica aqui, ó. O ponto do peixe aí dá um quilômetro e pouco que sai da 262. Gratidão, Deus! Obrigado! Obrigado, Nê! O restaurante é o ponto do peixe mais uma vez. Pelo almoço. Foi uma almoção e um suco natural de... de laranja. Ainda mexeu minhas garrafinhas com água gelada ainda. Que benção, né? Como tem gente boa nesse mundo. Só gratidão. É o que eu costumo dizer, assim, né? Um prato e comida pra um dono no restaurante não vai fazer muita diferença. Agora, pra gente que tá na estrada... Nossa, ajuda pra caramba. É 24 reais o buffet livre ali, sabe? A marmita era 16. Marmitex tá barata. Marmitex grande, com duas opções de carne ainda. Então, assim... Não faz diferença pra ele, mas pra gente faz toda a diferença. Ali no restaurante que eu tava, tinha um posto pra cá a 6km. Eu conversando com o Nê, que é o dono do restaurante. Eu falei que ia parar no posto ali, pegar uma água. Ele falou que o posto não funciona, tá desativado. Se ele não me avisa, eu ia vir seco aqui e ficar sem água e me ferrar. Porque o próximo tá bem longe. Daí que ele me deu água, geladinha e tudo aí. Gratidão. Falou em água e água potável. Queria água, Osmaria? Não queria água. Tá um caminhão inteiro pra você de água potável. Só que não, né? Queria geladinha. Ai, ai. A rodovia tá boa pra andar. Encostamento largo. Encostamento bom. Não tem buraqueira. Aproveitar esse momento, né? Mostrar pra vocês o posto. Que eu tava vindo aqui. Tomar no nariz mesmo, hein? Ó, só tá a carcaça. Diz que mataram o dono do posto e depois os familiares abandonaram. É no mapa. Lá no Google Maps tá constando com futuras instalações do Grau. Não sei se é verdade. Ó, deixei a bike ali, a liberdade lá dentro. Já pus a plaquinha pra carregar aqui fora. Deixar carregando, né? Precisa de energia. E aqui eu vou dar uma parada boa. Nossa, chegou a 36 graus que eu vi uma hora aqui, cara. Muito calor. É... Pedalar tarde não dá certo não. Não adianta querer dar uma... De bonzão. Só vou me ferrar. Eu vou dar uma descansada agora aqui. Vai por umas três e meia mais ou menos. Eu toco em frente. Tá bom? Imagina o poder que eu to. Que preguiça que deu. Isso que faz uma meia hora que eu to aqui deitada. Caminhão passou buzinando. Ah, gente, que preguiça. E o sol tá quente. Tem mais uns 14 quilômetros, 15 quilômetros pela frente. Deixando a roupinha secando no varal aí. Vamos ver o que vai rolar. Bom, hoje eu economizei no almoço. Nada, nada. Trintão, né? Trinta e um reais acho que eu economizei. Vou ter que gastar na janta agora aí. Comer. Pra jantar, né? Porque eu não peguei marmita. Daí foi almoço mesmo. E na hora que eu parar no posto à noite eu vou ter que fazer um lanche ali. Qualquer coisa aí. Tá de boa. Deixando o local aqui agora. São três horas e dois minutos. Vinte e oito graus, gente. Uhul! Deixei da rodovia aqui. Vinte e oito graus. Obrigado, local, por me ceder esse espaço. Por um breve momento, né? Eu ia sair depois das três e meia, mas não consegui ficar mais tempo ali, né? Bora pegar a estrada. Acabei de sair num posto aqui. Mas tá bem fraquinho a estrutura aí. Eu vou tocar mais uns três caindo pra frente. Tem outro posto. Vamos ver se tem pelo menos um banho lá. Então, eu arranjo lugarzinho pra acampar. De boa. Se não der no posto acampo em qualquer canto aí. Tá tranquilo. Cinco horas... não. Quatro e meia da tarde ainda. Ixi! Tem tempo. Ó, subi aqui pra trás. Aqui tem um portão ali. Eu fui ver ali um localzinho. A propriedade tá bem longe, mas tá abandonada. Mas o posto já tá aqui no lado. Uns cinquenta metros. Se não der boa ali no posto, dou um jeito de tomar um banho. E corro pra cá, monta a barraca. Já é quase quinze pra e cinco já. Não dá pra perder muito tempo agora não. Beleza? Mas se der boa no posto, eu fico ali. Valeu! Olha só, cheguei no Poço Dão Pedro. Já perto do Pará de Minas. Achei um cantinho aqui. Vou ficar aqui mesmo. Ficar por aqui hoje. E amanhã eu sigo. Tá? Eu até ia agarrar o mato, mas... Hoje é não, né? Eu vou montar a barraquinha, tomar um banhinho e ficar mais sossegado. Amanhã eu vou sair mais tarde um pouquinho, descansar. Ficar mais de boa, hein? Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo é ficando por aqui. Gratidão a todos. Tamo junto. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Como de praxe, deixa o comentário aqui abaixo, tá bom? É... Vou montar a barraquinha. Se der, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Que já tá tarde. Eu tenho que fazer isso antes que escureça ainda. Gratidão a todos. Obrigado pelo apoio. Obrigado por ter assistido. Fiquem em paz. Deus abençoe vocês. Amém? Olha, os caminhões chegando. Minha carpa montada, né? Minha barraquinha. Vou tomar um banho ali e se agilizar. Tá de boa.